Oi galera, beleza? Beleza galera? Oineo Moto Taxi, galera, mais uma vez trazendo um trabalho pra vocês, beleza? Galera, vim mostrar aqui a vocês o nosso Pernambuco, olha como é que tá o nosso sertão, beleza? Bonito de chuva, tão vendo? A chuva tá caindo, aqui no nosso sertão galera Município aqui de Floresta, Floresta de Navio, Pernambuco Aqui galera, essa chuva, com certeza ali é Mirandiba, Serra Talhada Arrudindo por ali, tá entendendo? Tá tudo bem chovido, Belmonte, né? Carnalbeira, deve tá bem chovido essa região galera Olha, inclusive galera, as reportagens que tá passando no Recife O povo tão sofrendo, viu? Tão sofrendo Diz que lá é água, viu? E por o que eu vejo nos conteúdos dos colegas, dos amigos É muita água tá caindo lá, viu galera? Lá tá debaixo d'água Tão vendo? Galera, eu sei que vocês podem não tá ouvindo direito, que o vento, ó Tão ouvindo O vento está muito... Que aqui galera, eu tô em cima num serrota aqui, ó Tô em cima num serrota Aí, pega mais contato, né? Com o vento Beleza? Galera, não passe esse vídeo a não deixar um inscrito, viu? Beleza? Se inscreva Compartilhe E deixa o like Valeu galera Vamos conferir direito Olha galera Ali... Bó pessoal Ali tá chovendo, viu? Chovendo mesmo Caindo água com força Olha o trovão Ó Tão ouvindo? Tá atruvejando galera Ah, pois é galera, aqui eu estou No bairro DNR O bairro aqui da cidade floresta Navio Pernambuco Beleza? Tá caindo água Tá caindo água, não é brincadeira E uma Chegando no mês de São João Aí é que o tempo esfria mesmo Porque a fogueira Né? Sempre o mês de São João é com chuva, viu? Chuva Inverno Frio Não é verdade? Tá bonito Não sei se dão pra vocês verem a barrinha aqui do arco-íro Ó Tão vendo o arco-íro? A barrinha dele, ela tá longe Ah, pois é galera Eu tô aqui, ó Em cima no serrota Olha o trovão, ó E já vem chuva com lá, galera Já vem chuva lá Beleza?